A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Legenda Adriana Zanotto